No dia 13 de julho deste ano, o CREA Minas vai realizar o CEP, 11º Congresso Estadual de Profissionais de Minas Gerais. O CEP é um evento preparatório para o CNP, um congresso nacional de profissionais que acontece de 6 a 8 de outubro deste ano, em Goiânia. O tema central desta edição do CEP será o Desenvolvimento Nacional com Implementação de Políticas Públicas para Engenharia, Agronomia e as Geossciências. Nesse tema, o congresso vai abordar três eixos temáticos, infraestrutura, inovação tecnológica e atuação profissional. Profissionais de Engenharia, Agronomia e Geossciências de todo o Estado podem enviar propostas pelo formulário online e, durante os eventos precursores, vão avaliar e votar nas propostas. Essas sugestões serão recolhidas, sistematizadas e depois consolidadas no CEP e Congresso Estadual de Profissionais. Aquelas que foram aprovadas serão encaminhadas ao CNP, Congresso Nacional de Profissionais. Hoje, vamos conversar com o engenheiro e eletricista Geraldo Melo Júnior, autor do artigo Atuação Profissional, Competências e Áreas de Atuação de um Profissional de Engenharia, Agronomia e das Geossciências, texto referência que está disponível no site do Congresso. Com experiência de mais de 25 anos na área da engenharia elétrica, Geraldo Melo Júnior vai analisar a situação atual dos profissionais frente aos desafios e à preparação para se manter sempre atualizado e preparado para as inovações que não param de chegar ao mercado de trabalho. Olá, Geraldo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui na nossa conversa. Muito obrigado. É sempre bom estar aqui compartilhando essa experiência com os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências. Geraldo, bom, para começar, qual é a sua visão hoje desse profissional de engenharia, agronomia e de geossciências? São profissionais de grande capacidade técnica, versatilidade e com uma ótima aceitação pelo mercado de trabalho, até mesmo pelo potencial de desenvolvimento que essa formação lhes concede. Bom, e como está a preparação deste profissional desde o ambiente acadêmico? As faculdades, a gente pode dizer que elas estão atualizadas? Olha, o mundo atual está muito dinâmico. Hoje, tão importante quanto o conhecimento técnico são as relações interpessoais. As faculdades, na maioria, ainda mantêm o viés exclusivo da formação técnica, deixando de lado ou a cargo do profissional o aprimoramento das relações humanísticas. Este é um ponto a ser colocado em discussão, aumentar esta abrangência das áreas de formação do profissional de engenharia, agronomia e geossciência, voltando um pouco mais para as relações humanísticas. Perfeito, Geraldo. E as áreas de engenharia, agronomia e geossciências são bastante amplas, não é? Em quais campos esses profissionais de engenharia, agronomia e geossciências podem atuar? Até mesmo pela rígida formação técnica e pelo desenvolvimento do raciocínio lógico, os nossos profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geossciências podem atuar em diversos projetos, desde logística, indústria química, farmacêutica, mineração, inclusive o agronegócio. E mais do que isso, estes profissionais não atuam nas corporações apenas na área técnica. Eles desempenham outras atividades com sucesso, diga-se de passagem, em outras áreas correlatas ou não, como gestão, área estratégica, financeiro, suprimentos, tecnologias e outras. Certo, Geraldo. E o que as empresas e o mercado em geral esperam desses profissionais? A grande expectativa das empresas é, em primeiro lugar, conhecimento técnico, isso é claro. Essa é uma característica marcante dos nossos profissionais, valorizada e reconhecida pelo mercado. Outra expectativa é o dinamismo, o raciocínio rápido, que são habilidades desenvolvidas durante o curso de formação, e também são muito valorizadas, o que proporciona, inclusive, um viés gerencial desejado pelas corporações. Você conhece modelos de atuação profissionais fora do Brasil, não é? Poderia dar exemplos de diferenças do Brasil e do mercado internacional? Olha, no mundo, existem três grandes escolas de engenharia. A escola francesa, a escola alemã e a escola anglo-saxônica. São referências, são nossas referências. Ambas têm em comum a formação dos engenheiros em duas trilhas. Uma voltada mais para o aprimoramento técnico e outra mais para o aprimoramento científico. A primeira delas, vamos falar aqui da escola francesa. Ela adota um modelo denominado engenheiro generalista de base científica, cujo foco é a formação gerencial. O outro modelo que a escola francesa adota é o que se chama engenheiro tecnicista de formação longa, que é conhecido como engenheiro profissional, especializado com atuação predominante em chão de fábrica. Ou seja, a francesa é caracterizada por formações longas, com base científica formando gerentes e com base técnica, tecnicista formando engenheiro de campo, engenheiro operacional. O outro modelo é o modelo alemão. Ele contrapõe um pouco o modelo francês. Ele foca essencialmente na técnica, ele é entremeada por estágios e por pouca base científica. E em três anos, no modelo alemão, tem-se um engenheiro formado, denominado engenheiro tecnicista de formação curta. Ou seja, na escola alemã existe uma formação mais curta de três anos, focada basicamente em estágios na técnica, que dá essa nomenclatura, essa formação de engenheiro tecnicista. Também, na alemã, é possível aprimorar ou ampliar os estudos, focando um pouco mais na parte científica, e aí prolongando os estudos por mais dois anos, ou seja, totalizando cinco anos, e se tem uma nova formação, chamada engenheiro especializado de base científica, que confere, nesse caso, o maior prestígio. É um engenheiro de cinco anos na Alemanha. Ele tem um prestígio maior na sociedade e atua como pesquisador, especialista, professor, consultor. Também existe a escola anglo-saxônica, cuja formação, aparentemente, é mais simples, pois ela oferece uma liberdade curricular às diferentes instituições. As instituições são classificadas como escolas, universidades de pesquisas e universidades que não são de pesquisa, digamos assim. Para as universidades de pesquisas, a formação é uma formação forte científica, mas também humanística, um ponto que difere das outras escolas, ou seja, na anglo-saxônica, o lado humanístico já é valorizado. E o engenheiro tem o título de engenheiro de formação humanística e base científica. Esse grupo de engenheiros tem uma característica bastante interessante, porque as faculdades estimulam a continuidade do ensino após a graduação. Além do graduado engenheiro, forma-se muito pós-graduados, mestres, doutores. Esse estímulo é constante. Mas também existe outra formação anglo-saxônica, de três anos também, denominado engenheiro tecnológico de formação curta, que é direcionado para aquelas universidades classificadas como não universidade de pesquisas. E esses engenheiros de três anos, engenheiros tecnólogos de formação curta, atuam basicamente nas áreas técnicas. Perfeito. Bom, explica um pouco sobre o modelo brasileiro de formação de engenheiros. Ele atende às exigências do mercado? Vamos começar, então, falando do modelo brasileiro desde o início. No início, no Brasil se formava o que se chamava de engenheiro bacharel. Era um engenheiro sem muita formação técnica, onde o que importava era o diploma e a adaptabilidade desse engenheiro nas empresas. Depois, evoluímos para uma formação que era os engenheiros, era uma formação apadrinhada pelas empresas. Então, as empresas viram a necessidade de um engenheiro com uma formação técnica maior, que o engenheiro bacharel não tinha, e começaram a apadrinhar as diversas instituições de ensino. Era o que se chamava de engenheiro generalista de formação técnica regional. O que é isso? As grandes empresas patrocinavam as faculdades e formavam os engenheiros naquela área de necessidade das empresas. Então, os engenheiros tinham uma forte capacidade técnica, mas muito focado naquela área da empresa. Então, eram muito regionalistas, digamos assim. Por fim, a gente evoluiu para o que nós temos hoje, que é o que a gente chama de engenheiro especialista de base científica. Ou seja, é uma formação que fica entre a formação longa do alemão e a formação generalista com base científica do francês. Hoje, a engenharia no Brasil, nós temos uma formação sólida, uma formação científica muito sólida, com alta capacidade técnica. Esta formação, ela confere a este profissional essa solidez, esse conhecimento técnico muito consistente. Mas, se a gente for analisar esse nosso mundo globalizado, os avanços das relações interpessoais estão exigindo muito mais do profissional do que o conhecimento técnico. Então, é preciso que as nossas instituições avancem para esse lado, digamos, humanístico. Ele avance no desenvolvimento de outras habilidades e atitudes dos nossos profissionais, além do conhecimento técnico. Bom, Geraldo, eu tinha te perguntado agora há pouco sobre o que o mercado espera de profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geossciências. Mas, agora, eu quero saber de você. Quais são as competências e habilidades esperadas de um profissional de engenharia, agronomia e geossciências? Conhecimento técnico é a primeira delas. É o saber, a experiência, o desenvolver-se. Isso é a base. E nós temos de sobra. As nossas faculdades nos fornecem isso com uma solidez muito forte. Agora, temos que desenvolver o que a gente chama de habilidade, que é o saber comunicar, o saber agir, o criar sinergia, o saber mobilizar as pessoas. Então, essas habilidades têm que ser desenvolvidas nos nossos engenheiros, agrônomos e geosscientistas. Além disso, temos que desenvolver o que a gente chama de atitude, que é o assumir responsabilidades. Os nossos profissionais têm que desenvolver as habilidades, que é o saber comunicar, saber interagir com as pessoas, e a atitude, que é saber assumir responsabilidade, saber assumir riscos, comprometer-se com o trabalho. Isso tudo pode parecer um pouco óbvio, mas essas habilidades, essas atitudes, elas têm que ser desenvolvidas, têm que ser aprimoradas, têm que ser treinadas. A gente não nasce conhecendo isso. Tem que ser estudado, desenvolvido, aprimorado e treinado. A ampliação dessa formação do profissional de engenharia, agronomia e geossciência é essencial. Inserir essa visão humanística nesses profissionais vai ampliar significativamente a área de conhecimento e, obviamente, vai facilitar muito mais a adaptação e a inserção dele nesse mundo globalizado que estamos vivendo atualmente. Perfeito, Geraldo. Bom, o que me resta é agradecer. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo, por essa entrevista e por todos esses esclarecimentos, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de falar com os novos colegas, compartilhando a minha visão, minha opinião e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço a todos. Conversei hoje com o engenheiro eletricista Geraldo Melo Júnior sobre a atuação profissional, competências e áreas de atuação de um profissional de engenharia, agronomia e das geossciências. O tema é um dos eixos temáticos que será abordado no CEP, 11º Congresso Estadual de Profissionais de Minas Gerais, lá em julho. O evento é uma preparação para o CEP, Congresso Nacional de Profissionais, que será realizado em outubro. Participe e envie as suas propostas. Mais informações você confere no site do CREA Minas no www.creatrasumg.org.br barra CEP 11CNP.